Agora, para ele, senhoras e senhores, diretamente da sua... Aí está ele. Ó, pergunta boa. Está no bar do Portuga, do Manuel. É isso? Ó o Manuel aí, ó. O Manuel é dono ou ele é funcionário? É irmão. É irmão? Boa pergunta. Tudo bem, Portuguinha, você é irmão do Portuga, mas você é funcionário e é dono aqui também. Eu sou funcionário. Tua irmão escraviza você mesmo, mas ele paga bem? Ah, ele paga. Aliás, olha que bonitinho o Português. Ele está viajando em Portugal, né? Está em Portugal. Aí ele deixa um negocinho para o irmão dele aqui, ó. Ó, bom dia, seja amigo de todos, olhos abertos, não fofoque de ninguém, trate todo mundo como amigo. Olha aí. Isso não é recadinho, é recomendação. Começa assim, viu? Vem cá. É verdade, isso é verdade. Vamos para a pergunta do dia. Neymar ou Piovani, quem você levaria para um final de semana na sua casa? Piovani, é lógico, né? Porque é lógico. Você vai jogar com a Piovani? O Morgado levaria o Neymar, você acredita? Ah, brincadeira. O Morgado é estranho, né? É uma turma. Você vai variar a Piovani, né? O Morgado está bravo. Tá bom, então. Cadê meu doce? Não, Morgado, não tem mais doce aí, não tem bananinha aí não, ô Emilio? Traz um pão de queijo. Eu também vou falar uma coisa também, Moigado. Tudo bom, amigo? Acabou a pandemia, né? A gente pode dar a mão bonita, seu óculos, irmão. Obrigado. O seu nome? Gabriel. Gabriel, ele é brasileiro? Brasileiro. É que tem um sotaque meio, né? Brasileiro. Nossa, pergunta difícil, hein? Aí eu levaria o Neymar. Chupa, Morgado, mas chupa o Piovani. Por que o Neymar? Toma. Por que eu? Menino Ney, pra ficar jogando uma bola, bater uma pelada, depois ficar jogando videogame. É um companheirão, um brotherzão, né? Um brother, um brother pra ficar jogando. Pô, obrigado, viu? Continua a ser o moço aí, tudo bem, rapaziada. Ô, mandou um parmegiana, né, amigo? Esse aí até chupou até o dedo, né, irmão? É, pô. Bonitão, viu? É? Seu nome? É, Bernardo. Ô, Bernadão. Era jogador de vôlei, não era? Também tinha o Bernardo, não era? Que era o saque, não era? Bernardinho? É, ele começou como o Bernardo. Aí virou o Bernardo. Tem o Bernadão também, você conhece, né? O Bernadão, né? Você conhece? O Bernadão. Você conhece o Bernadão? O Bernadão dá uma sacada boa, o Bernadão dá uma sacada boa, o Bernadão. É, o Bernadão dá uma sacada boa, o Bernadão. Sacada no quê? Portada do Bernadão. A pauta agora nem muito envolve a resposta. Se sim, agora há um duelo contra o Morgado. Se você tivesse que levar uma pessoa um final de semana na sua casa, você levaria o Neymar ou a Piovani? Pô. É, Bernadinho. Não, tem que ser o Neymar, mas a Piovani tava certa na briga, mas eu levaria o Neymar, pô. Menino, o Neymar passou a casa, a Piovani ficaria lá com o porteiro, então. Por que certa? Olha lá, o Gordão quer saber por que tá, por que que ela tá pra ele, porque o Gordão tá bravo, hein? Com a pauta. O Gordão tá bravo, hein? Tá com fome. O Morgado tá bravo. Quero saber por que certa. Sabe o Serjão, tipo o Serjão dos Foguete, o Sacani? Ele, ele, ele agora, ele, ele tá fazendo dieta. E aí o Morgado, ele quer saber agora por que que você acha que a Piovani tá certa. É, porque o Neymar quer, como que é? Não, nem sabe. Acavar na praia do Brasil, não é isso que fala? É, cimentar tudo, ele quer cimentar tudo, é. Quer pôr ladrilho na praia. É, porcelanão. Ele nem sabe o porquê. É, as pessoas não sabem, velho. Mas não, depois não vai falar disso. Pôr um Porto Belo, pôr uns pisos no Porto Belo. Mas depois a gente vai falar, mas eu também, não, eu levaria a Piovani e você é Neymar, né? Tá bom. Obrigado, viu? Ô fuzil, quanto tá, ô fuzil, ô fuzil? Quanto tá esse parmejano aí? Gostei desse parmejano. Bonito, né? Tá bonito esse parmejano. Quanto tá, ô, pergunta lá. Ô Maritaca, vem cá. Deixa eu ver aí o menu, vamos ver o menu. É menu ou é meni? É menu ou é meni? Não, eu quero saber de você, fuzil. É menu ou meni? É menu ou meni? É meni, é meni. É meni, é meni. É menino ou é meni? É menino ou menina, menino? É menino ou menino? Menino ou é menino, menino? Menino. Ô Maritaca, quanto que custa o parmejano? Trinta e seis. Caçarada. Orra! Delícia. Orra! Tá caro, hein? Pode vir, venha, venha pro barco de Portuga. Tá mais caro que a Dirce. Prefiro a Dirce. Tá mais caro que a Dirce aí, fuzil. O atendimento é bom, mas... É, tá mais caro que a concorrência, viu? A Dirce tá muito mais barata. Ó, deixa eu falar uma pergunta pra você, Mari. Quem que você levaria pra sua casa? O Neymar ou a Piovani? Agora você me pegou, hein? Eu queria muito, ó. Neymar. O que? Ó, o cara tá pegando. Eu gosto dele. É. Legal. Você tá impossível, hein, Fofô? Bruno Puglisi? Neymar ou Puglisi? Excelente atriz também. Não, mas por que você foi? Pergunta. Agora você me pegou. Pergunta. Não, mas você foi, agora você me pegou. De bom, ela é excelente atriz. Quem é melhor, Neymar ou Bruno Puglisi? Bruno Puglisi. Os dois é bom, não tem. Não, o Bruno Puglisi é bom, né? Fuzil. E o Bruno Puglisi lá na Europa, lá tá arrebentando. Tá, tá. Fuzil, hoje. Bruno Puglisi. Hoje. É. A partir das 21 horas. São poucos ingressos agora pra assistir. Que espetáculo hoje no My Fucking Comedy Club? Golpe baixo. Com quem? Golpe baixo. Com quem? Fábio Guerre. Ingressos, cupom pânico 50, 50% de desconto. Participação especial de Rogério Morgado. Vou tá lá, vou abrir o show. Eu vou passar 7,5. Agora. Eu vou passar 7,5 na porta. Correndo. Correndo. Correndo, Marcelo Pedilão. É isso aí. Com os cambitos. Certo, Fufu? Pode vir pra cá. Agora, 50% de desconto. Eu vou voltar, então, que eu tô com... Pode vir pra cá, porque nós vamos falar sobre esse assunto aí. Certo? Aí está fuzil diretamente das ruas de São Paulo, conversando com a população. Essa gente tão simpática, tão bacana. E agora vamos trazê-lo aqui.